Item 10, processo 48.500, 5.8.68.2012.33, pedido de reconsideração interposto pela Coperluz, Procurativa de Energia RS, em face da resolução homologatória 1.548.2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da distribuidora. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É o 10. Em 25 de 6 de 2003, a ANEL aprovou o resultado definitivo da primeira revisão tarifária periódica da Coperluz, objeto da resolução 1.548. O reposicionamento tarifário foi de 22,22%, calculado conforme a metodologia do PRORETO, sendo 23,13% referente aos componentes econômicos e 0,91% negativo aos componentes financeiros. Em 97, o permissionário protocolou o pedido de reconsideração e completou o referido pedido em carta datada de 12 de 7 de 2013. Em 15 de 7, o processo foi a mim distribuído. Em atenção ao pedido de minha assessoria, a CRE apreciou os argumentos apresentados pela permissionária e elaborou nota técnica 398, de 23 de 8. É o relatório. Procuradoria. Aqui, nesse caso, o pedido de reconsideração envolve questões essencialmente técnicas, então não tem necessidade de uma manifestação jurídica específica. Em resumo, a Culperluz apresenta alegações com relação aos custos operacionais, base de anuidade regulatória, as perdas na distribuição, taxa de remuneração do capital e estrutura do capital e questiona indifinições sobre as condições gerais de fornecimento. Sobre os custos operacionais, a permissionária alega que houve atualização incorreta dos valores, sendo mesmo corrigido duas vezes pela avaliação do IPCA no período de dezembro de 10 a junho de 13. A CRE concordou com a alegação e constatou que a diferença apurada resultaria em um índice de reposicionamento médio de 9,27 pontos percentuais menor do que o aprovado, indo de 22,22% para 12,95%. Então, digno de elogio à ação da permissionária de vir aqui e corrigir um erro da anel que levou a um reposicionamento muito maior do que deveria. Desta forma, a CRE informa a CRE que a diferença negativa de mais de um milhão na receita requerida deve ser considerada no reajuste de 2014 da permissionária. Com relação à base de anuidade, utilizada para estimar as anuidades da infraestrutura, de imóveis, administrativos, veículos, sistemas informados, a permissionária solicita que seja considerada a mesma forma utilizada para as funcionárias com atualização pelo IPCA sobre o óculos, a permissionária argumenta que considera insuficiente a remuneração de capital 3,77%, já discutimos isso antes, que dificultaria a obtenção de empresas bancárias em virtude do valor recebido e ser insuficiente para o pagamento dos juros bancários. Outro aspecto apontado pela permissionária, diz respeito à estrutura de capital Copeluz, requer que a proporção de capital terceiro não seja de 7%, mas de 40%, pois entende que as cooperativas ainda não se adaptaram ao ambiente regular, e a adaptação irá demandar a utilização crescente de capital terceiro. Sobre essas alegações, a CRE manifestou-se de forma contrária, explicando que a reconsideração dos itens relativos à BAH, UOC, a estrutura de capital implicaria a descumprir a metodologia aprovada por meio do submódulo 8.1 do PRORETO, aprovado pela diretoria 27.6.2013. A permissionária solicita que seja considerada como perda da distribuição, percentual de 13,031%, resultando do cálculo por meio do procedimento simplificado estabelecido no submódulo 8.1 do PRORETO, argumentando que o cálculo por meio da metodologia do módulo 7 do PRODIS, que resultou em 10,663% de perda, não é aplicável às permissionárias. A SRE lembrou que tal pleito foi avaliado pela SRD na nota técnica 150 de 18.6.2013. A SRD não aceitou os argumentos apresentados, dado que a Cooper Luz optou pelo envio dos dados para a realização do cálculo de pesos conforme regulamentado pelo módulo 7 do PRODIS. Nesse caso, conforme previsto nos itens 154 e 158 do submódulo 8 do PRORETO, vigente a época da revisão versão 1.0, o limite de despesa regulatória demissível será o menor valor entre o calculado pela metodologia PRODIS e o valor obtido pela aplicação do procedimento simplificado. A Cooper Luz alega ainda que há indefinição com relação às condições geradas de suprimento, visto que as tarifas da permissionária foram abertas em ponta e fora de ponta. Sobre esse tema, a SRD esclareceu que, de acordo com o artigo 4A da Resolução 471-2011, o procedimento de abertura das tarifas dos suprimentos está correto e a condição citada se aplica somente às permissionárias cujas revisões foram postergadas. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e numérito da provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Cooper Luz, no sentido de alterar de 22,22 para 12,95%, a partir de 30 de junho de 2013, o reposicionamento tarifário da primeira revisão tarifária da permissionária, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014. É o voto. Em discussão? Divaldo, sobre essa questão, no que diz respeito à análise do processo, eu não tenho comentário, está abordado no seu voto. Agora, se eu entendi bem aqui, o reposicionamento tarifário calculado para a Cooper Luz foi de 22,22%. Aí, depois da análise de um recurso, a gente chega à conclusão que o correto seria 12,95%. As tarifas dos cooperados da Cooper Luz deveriam ter aumentado 12,95%, entretanto, aumentou 22,22%. Bom, é fato de estar sujeito a isso, é indesejável, mas aconteceu. Agora, a questão da condução aqui, que eu tenho dúvida, porque aqui adotou-se o rito que a gente vem sempre adotando. A gente faz o ajuste, apura-se o valor e dá o efeito financeiro no próximo processo tarifário. Agora, diante da magnitude desse efeito, não seria possível a gente aplicar a tarifa correta a partir de agora, porque aqui não é um aumento, é uma redução. Então, acho que não tem aquele problema de vedação de lei do real, não sei, tem que avaliar qual é a U. Não tem. Não tem. Então, a gente aplica a tarifa correta a partir de agora, ou seja, o consumidor da Cooper Luz passa a pagar 9,27% a menos, e esse residual do passado, a gente dá o efeito dele e devolve para o consumidor, devidamente corrigido, no próximo processo tarifário. Eu, Eduardo, fiquei também com o mesmo incômodo do doutor André, porque, primeiro, como você ressaltou, e eu concordo, é digno de registro, até de elogio, mas que, na verdade, diferencia de uma concessionária, no caso, a permissionária. Porque a cooperativa, normalmente, ela tem como finalidade principal, não é propriamente oferir ganho na atividade de distribuição. Ela tem ali propósito de atender os seus cooperados, vamos dizer assim, de maneira mais relevante, ela atende público indistinto, mas, de regra, é um número pequeno de unidade consumidora que não seja cooperada. Então, realmente, é o que distingue, é, digo, de registro, essa questão. Agora, realmente, essa dúvida que o doutor André levantou, que também é minha, claro que aqui o que você propôs é o que? Tradicional, o que nós fazemos. Mas, no caso aqui, de fato, foi um valor significativo essa diferença, e que eu saiba, não é só essa permissionária, tem mais uma ou duas que eu saiba, que tem um problema da mesma natureza, e aqui uma diferença, portanto, muito grande, e não me parece razoável meio que condenar o consumidor a seguir pagando a tarifa que, sabidamente, está mais alta do que deveria estar, com a orientação de que lá, em 2014, ele vai receber de volta e tal. Então, eu acho que, como se trata de um recurso da revisão tarifária, nós poderíamos, no meu modo de ver, alterar a tarifa com o efeito lá de 30 de junho, porque lá é a competência, e aí, dessa diferença, caberia duas alternativas, no meu modo de ver. Uma é que a empresa poderia, e eu acho, a cooperativa, e talvez ela não se oponha a isso, porque isso, inclusive, foi ela que pleiteou, refaturar esse período de imediato. Outra alternativa, ela, esse período que já faturou, aí sim, esse financeiro guardar para devolver lá em 2014. Eu não sei se você analisou essa alternativa. Não, não analisei. Eu acho, tudo bem, eu acho que pode ser assim, mas, por exemplo, como o próprio André disse, se fosse a maior nessa mesma proporção, se a gente tivesse que aumentar, eu não sei se nós faríamos. Iamos ficar aqui, deixa isso para depois, porque a lei do real não permite. Além disso, se ele não tivesse dito nada, o consumidor ia pagar exatamente isso até o próximo reajuste. A questão é, será que a gente tem o direito de, uma vez sabendo, e que é para menos, não aplicar? Eu acho um pouco injusto com a permissionária, que voluntariamente vem aqui, se fosse o contrário, nós não aplicaríamos. Não, não sei se não aplicaria, eu não tenho essa convicção. Teríamos que analisar. O que nós anteriormente não aplicamos, na minha compreensão, pelo menos essa é a minha posição, é porque, via de regra, é uma diferença muito pequena. Quando tem um recurso, que é o caso aqui, que questiona o resultado de um processo, quando acatado o recurso, para mais ou para menos, pelo menos eu não me lembro de nenhum caso que tenha... Seja tão grande. A magnitude de 10%. Que tenha uma magnitude pequena até mesmo. Normalmente está ali depois da vírgula, pelo menos da minha lembrança. Não lembro de nenhum outro caso. Aqui, a relevância, e eu tendo a entender, Edivaldo, que deveríamos aplicar nos dois sentidos. Eu tenho, aí eu não tenho uma análise aqui, é uma questão mais jurídica, se poderíamos ou não alterar. Eu continuo entendendo, achando, isso é uma questão que tem que ser melhor aprofundada, que mesmo que fosse para mais, nós poderíamos, porque estamos tratando de um recurso da revisão. Estou modificando a tarifa no aniversário, porque é o recurso de uma revisão. Aí o que eu posso, eventualmente, discutir, é se o financeiro que foi cobrado nesse período, e que não era um financeiro, vamos dizer assim, uma cobrança devida, se ele precisa ser devolvido imediatamente, ou ele pode ser deslocado lá para o reajuste, entendeu? Como eu disse, eu não tenho grandes objeções, não. Acho que pode ser assim. Só tem que ser, de agora em diante, coerente. Só fazer um comentário aqui, Edivaldo. Na lei 10.192, ela fala de reajuste com periodicidade inferior a um ano. Não deixa claro se é um reajuste para mais ou para menos, mas, tradicionalmente, tem se interpretado que isso é para menos. E aí, eu revisitando aqui o caso da Enersul, na resolução homologatória 571 de 2007, em dezembro, quando se reconheceu aquela diferença na base, a NEL tomou duas decisões. Uma que se chamou aqui no voto de caráter prospectivo, que era a retificação do reajuste tarifário, já que ele estava com uma base inflada, a partir de dezembro. E, já sinalizando que, em abril do ano seguinte, por ocasião do movimento tarifário, seria apurado o efeito retroativo e só a partir de então seria devolvido. Então, na verdade, não tem uma regra. É mais uma opção regulatória mesmo. Como eu disse, também, quando vi a proposta da SF, fiquei com a mesma dúvida de você, mas eu até imaginei, não, como foi uma coisa voluntária e tal, mas se ele mesmo apresentou voluntariamente, talvez ele já esteja disposto a correção imediata. Então, por isso que eu disse que não tem nenhuma questão fechada quanto a isso. Mas nós temos que ser coerentes. O que eu lembro é um dos primeiros casos que, voluntariamente, por uma proporção tão grande, a empresa fez vários pleitos e a gente acatou só o que reduz, nenhum do que aumenta. É, mas se a gente já tem a ciência que essa tarifa vai reduzir 9, 27%, conforme colocado, é uma magnitude irrelevante. E, a princípio, se puder fazer com que o consumidor não pague, a data base do aniversário aqui é 30 de junho, até 30 de junho de 2014, um valor que já se sabe, que é praticamente 10% a mais, a gente poderia aqui empenhar todos os esforços para que se corrija isso de imediato. Edivaldo, pelo que eu sei, eu estou dizendo porque eu recebi o pessoal das cooperativas em reunião semana passada, se eu não me engano, eles mencionaram esse assunto que estava sendo analisado, e sinalizaram dessa, mais do que disposição, o interesse deles também de refletir isso, porque estão preocupados também em não cobrar algo que não seja devido aos próprios cooperados. E, na lei aqui disso, o doutor Ricardo, eu compreendo que, quando a lei diz que não pode ter reajuste ou revisão pela cidade menor do que o ano, nós não estamos desobedecendo, nós estamos fazendo o reajuste e revisão, estamos apenas retificando uma revisão que foi feita com um valor distorcido. Então, eu, por isso que eu tenho o entendimento que, nesse caso, no meu modo de ver, não afrontaria o dispositivo lá da lei do real. Agora, resta ainda essa questão, se precisamos aqui, talvez não seja necessário, nesse ato, disciplinar esse período, que já deve, já deve, não, com certeza, se é 30 de junho, ela já faturou um ou dois ciclos no caso. Então, esse período, se ela precisaria refaturar, ou se poderia corrigir isso no próximo período? A minha sugestão, aqui no dispositivo que está ali, o posicionamento tarifário, a primeira mão tarifária usada, quando a gente fez tarifário, deverão ser considerados imediatamente, a partir de agora, devendo os financeiros relativos a faturas já emitidas serem tratados aí no próximo reajuste. Porque, senão, a gente vai aumentar o custo para o cara de reemitir fatura e tal. Então, eu acho que é uma boa sugestão, Eduardo. Eu só complementaria, e deixando a opção dele... Ele não é obrigado, obrigado, ele repercutiu a partir de agora. Isso. E se ele quiser refaturar o período anterior, fica ele com a liberdade de fazê-lo. Ok. Eu só, eu não sei, o Leandro chegou ali, Leandro, não sei se vocês têm alguma, porque vocês analisaram o assunto, se tem algum comentário a fazer, alguma objeção na linha do que nós estamos aqui decidindo. A área entende que isso também é factível. Tá bom. Então, estamos... Tá bem? Sim. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu, por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, Cooper Luz, no sentido de alterar de 22,22% para 12,95%. A gente tirou a partir, né? Na verdade, ele vale, né, com efeito, né, a partir de 30 de junho de 2013, que é a data do aniversário, né, o reposicionamento tarifário da primeira revisão tarifária da permissionária. Aí é que muda. Aí é que muda, né, cujo, esse novo patamar de tarifa, e depois nós vamos escrever isso bem, mas esse novo patamar da tarifa deve ser aplicado imediatamente após a publicação dessa decisão e o período que compreendi dentro de 30 de junho de 2013 e a data da publicação fica a critério da concessionária refaturar esse período para refletir essa tarifa, né. Se ela fizer, muito bem, se ela não fizer, essa diferença será tratada como financeira no processo tarifário de 2014. Está perfeito? Ok, próximo item.